e aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que foi feita em live de Age of Empires a qual foi feita no multiplayer e provavelmente no team game é isso aí né live team game de a fim mais ou seja show 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 partida muito boa a sua frente agora sair mas não se esqueça agora né de seu like compartilhe tudo aqui vai lá buscar se achei que existe para ajudar o canal a crescer o vídeo só um cuidado com o javalista eu vou fazer aqui e eles pene e aqui ela mas eu vi o inimigo passando aqui olha E aí e aí o OKs... Equileptos... Mandatum... Yes... Equileptos... 1. Pronto. Pronto. Greaton. Pronto. E aí E aí E aí Correta E aí Mandatum Uldum Eu vou pegar esse rinoceronte. Pega. Correta-nos. Onde? Pronto. Mandato. Sim, correta-nos. Sim. Correta-nos. Se eu não me engano, acho que eu jogo de Geonordicum. Então eu vou ser agressivo. Bullden. Yei. Mandatum. Tinha visto tanto no rinoceronte. Ah, é lá longe. Pronto. Cês ovelhas, tá bom? Mandatum. Duas? Cês ovelhas eu peguei. Yei. Greton. Equilen. Mais ovelhas. E eu gosto de pescar. É, eu também vou pescar, eu não tô vendo muita comida. Passa pro seu lado, tá? A gente vai pescar no mesmo, no mesmo lago. E agora, nós vamos invadir seu lago. Lago, é. É. Que música é essa? Eu saio de rigor. Mandatum. Yes. Yei. Equilen. Ready. Greton. Yei. Achei outro lago ali. Pra pescar. Correctus. Equilen. Ó pra você. Yei. Fist. Ready. É, eu posso fazer ali também. Mas é longe da base. Ah, tanto fácil. Oh, tem, tem até isso aqui, filho. Você não é bom, né? Tem até ovelha no meio. Você não é de off mythology? Sim. Não, é de off mythology fazer isso. Tipo, faz um moinho, atrai todos os bichos e aproveita e mata tudo, né? Yei. Eu não me lembro. Faz tempo. Não. Só um pouquinho, tá? Não muito não. Bullden. Acho que as civilizações lá que eu jogava melhor era... Era nórdico e grego. Jogo de grego lá também. Yei. Correctus. O duro que o Nod of mythology é a sensação não tem nada a ver uma com a outra. E não posso nem falar qual é melhor que a outra. de egípcio eu tentei jogar mas não consigo jogar bem a gente é muito econômica quem joga econômico não consegue mesmo tem que ser aquele cara fizeram não joga bem de egípcio né aquela coisa vai deixar o novatore feliz da vida com o que falei né olha duas ovelhas aqui duas chips e aí 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 quantos trabalhadores tem eu tenho 14 e você dá para ver ali em cima tu sabe 14 eu tenho 18 e aí 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 mas eu voltei a jogar depois de meses eu tô agora eu tô fazendo as campanha no rádio e tudo então eu tô fazendo as campanha no rádio eu vou vou tentar jogar ranqueado lá fazer aquilo que ela que eu fico pegar a gemer e nem nem só no hoje e quatro tem conquistador 3 Mandatum. Bullden. Pronto. Greton. Yei. Greton. Hunter. Mandatum. Equilen. Hunter. Jovem Tollard, a pedra é uma pedra, cara. Nossa, velho. A pesca mais forte do que a caça. Entendeu o tempo que eu falei aquilo? Hein? Ah, não sabia. Você joga ali pra... ... colocar melhor daquilo do que no Age? Você não sabia disso? O que eu comentei, entendeu? Se eu comentei. Pronto. Pronto. Chokka. Pegar o outro... Se fosse um... ... odiamentology, eu já teria vindo pra poder ir pra cá depois... ... e... ... pra cá, entendeu? Porque lá você... ... tem uns na fazenda, tem... ... mas o grosso da comida vem o quê? Vem da ca... ... dentro da caça. Eita! O cara tem base aqui do meu lado, ó. Porra, a gente se me quebra, hein? Yei. Pronto. Pelo menos acho que ele não sabe que a gente tá aqui perto. Não sei. Agora ele deve saber. Equilen. Hunter. Yei. Yus. Chokka. Quem tá lá? O vermelho? Putz, guila. Não, pelo menos ele fica mais... Ele tá perto de nós, nós dois podemos matar ele mais rápido. Isso pra ele é péssimo. Falou tudo, né? É. Nós dois podemos subir com as tropas ainda na base dele. Caraca! O cara foi no mesmo tempo que tu. Né? Né? Ele tá jogando junto contigo aí. Ele tá jogando junto contigo aí. Ele tá jogando junto contigo aí. Eu vou direto pra... Ué? Né? Né? O que é que o portão? Temos de. É. E. 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 Se você quiser, pegue! Se você quiser, pegue! Pronto! 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 Mandativo! Pronto! 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 Parabéns! Pronto Pronto Minha arqueria, arqueria Cretem? Mandatum? Aldo O cara fez uma torre do lado da minha base! A rua fez torre do lado da nossa base Deixa ele se divertir um pouquinho Eu vou fazer... Eu vou fazer... tropa Matar aquilo ali E aí? Fale-o! Cretan? E aí? Fale-o! 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 Ele não quer o cáss不是 ao dia. Fale-o! 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 Okay! E aí Fight Hit Mandatum D O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui! 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 Ah, os dois? Ah, eles vão se ferrar, porque daqui a pouco eu tô fazendo troca aqui. Quero que eles se ferem. Mara, né? Espada Shin mata, né? Roger, vim, hum. Batal! 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 Creta-o, Willem, pfix! Vai! Getsch Ok, sim! Ah! Tome! Pronto! Equilidade Sim, pronto! Equilidade Tome! Pronto! 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 Não alcança e não tira O que? Estou fazendo casa ali Estou perdendo minhas casas Estou perdendo minhas casas Bizantinos Acho que eles estão fazendo Contra bizantinos Acho que é arqueiro que tem que fazer Vou fazer arqueiro aqui Estou fazendo arqueiro? Estou fazendo arqueiro? Ah tá Boa Estou fazendo arqueiro Estou fazendo arqueiro Águerra Estou assisty Sudast Estou mais Estou mais Tchau! Tem mais uma fonte de ouro ali Greton, Buldyn Mandato Beato! Sim! Pronto! Sim! Pronto! Sim! Compreenda o instrumento. Sim! Eu tenho que querer que eu mandei aquilo ali. Eu sei que eu preciso de ouro. Não basta ter ouro. Vamos fazer um haras neles aqui. Para nós. Depende do que eles podem atacar a gente. Ouviu? Aqui está a gente. Tem o seguinte. Eu tenho que estar mortando. Eu estou com certeza que está para nós. Eu já estou atestando aqui O filho O o O O O O O O Se a gente só fizer arqueiro a gente ganha deles, eles não estão fazendo counter para arqueiro Só agora começaram a fazer counter de arqueiro Valei Nossa, não posso perder os caras não Leve os arqueiros lá Ah, vou perder tudo Tem que ficar longe do alcance do castelo Dick Willen Yes Yes Fatal Mandatum Fatal Yes, Dick Willen Dick Willen Mandatum Hey Mandatum Dick Yes Ready Pegue ele É greve? Tô me tomando, tô levando o Harasson, tá vendo? Não Não Greaton Leve esses arqueiros lá na base do roxo Lá na frente? Aqui? Ah E aí É greve É greve, Datton Você defende a gente se você atacar, né? É greve Pronto 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 Ó o cara dando GG ao princípio É greve Pessoal que nem eu Tô vendo Tem muita gente, tem muita coisa lá, viu? Sim! Fight! Sim! Fatal! Fatal! Fight! Ready! Equilan! Sim! Fatal! Sim! Ficou! 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 Fatal! Yay! Yay! Ready! Yes! Equilan! Yay! Yes! Equilan! Yes! Equilan! Yay! Yes! Equilan! Yay! Ready! Yes! Correctus! Bullden! Mandatum! Bullden! 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 Greaten! Bullden! 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 Ponto! Mandatum! Yay! Yay! Yes! Freddy! Yay! Olobatel! O que? O alcance dos meus crossbows é maior, é maior do que o do centro da cidade! Tô vendo-se! Pessoal! 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 Ainda conseguimos ganhar esse jogo! Vamo! Você conseguimos ganhar algo que o que o time não passt, hein? Pessoal! 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 Ah, o Nedir é sacanagem. O Nedir é sacanagem. Não vou ser de dar conta o Nedir não. Sim, eu venho com ele. Sim. 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 Sim! Sim! Sim. 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 Vamos juntar mais tropas para atacar juntos. Ele acha que eu não tenho outras bases. Eu tenho três bases além daquela que ele destruiu. E aí? Batal! Batal! Só tenho duas. E aí? Mandatum? Ah, ele tá fazendo manganel agora. Ah, ele tá fazendo manganel agora. Não sei. Ah, Frozen. Batal! Batal! Iquilen! Ah, meu, eu faço maior. Mandatum? Rebe Deny. Yeey. Iquilen. Yeey. Yeey. Ready, greyton. Yeey. Iquilen. C que de moments? Vou levar os caras lá. Cara, meus arquivos têm o alcance maior que a zona guilds, me defende lá, viu? Vou levar. Oh! Come a precisar coberta sobre corpo! Para se bater, veja calma. Até eu posso nos away-car culp��ar uma vez, você é claro parece alguém. Aqui estou mesmo, cara. Cosa é encanada. Cosa é encanada. O tempo vai alcançar. E aí E aí E aí Ó tem villager parado Mandatum Mandatum Golden Mandatum Sobe aí para Imperial E vamos para Trabuco E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!